E a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos realizou na última sexta-feira a entrega de 30 mil mudas nativas e frutíferas no município de Piripiri, região norte do estado. A ação faz parte do programa Proverde Piauí, coordenado pela SEMAR, que tem o objetivo de distribuir 1 milhão de mudas anualmente em todo o estado. O secretário Daniel Oliveira da SEMAR destaca a importância da ação. Ele diz que somente hoje estão sendo distribuídas mais de 30 mil mudas, hoje no caso somente naquele dia, na sexta-feira. A ação contou com a presença da prefeita de Piripiri, Jouve Oliveira, que destacou a união inédita da distribuição de mudas com o projeto Quintais Produtivos, que geram emprego e renda. Ao todo, foram contempladas 53 escolas municipais dentro deste projeto. O Proverde tem o propósito de recuperar áreas atingidas por desmatamento ilegal, incêndios florestais e visa também o reflorestamento, além de garantir a sensibilização da população para a causa ambiental.